A gente consegue trabalhar com 15 aspersores por vez Salve, salve galera! Beleza! Meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês a adubação que a gente usa nos piquetes A gente vai ligar a irrigação para estar dissolvendo o adubo Mas antes, pessoal, vou tocar o gado para o curral para eu poder desligar o choque Porque para fazer a irrigação eu preciso desligar o choque Elas entraram hoje nesse piquete E a gente vai fazer a adubação do piquete de trás que elas saíram Vamos, 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 vamos Vai tocar elas lá para o curral para eu poder desligar o choque E movimentar a irrigação e mostrar para vocês Mas vou falar qual a adubação que a gente usa aqui nos piquetes A quantidade que a gente gasta Tudo direitinho, o peso do adubo Vou mostrar tudo aí para vocês É só botar elas lá no curral e desligar o choque Pessoal, esse aqui foi o piquete que a gente tirou elas hoje A gente está aplicando o adubo, eu já subi aplicando Vou mostrar aqui o adubo Agora só falta aplicar essa parte aqui descendo E esse aqui é o piquete da frente que elas estão pastando A gente vai ligar a irrigação aí, vou mostrar para vocês Como eu já falei, a cerca elétrica passa junto com a rede Com a irrigação, são aspersores aí Agropolo NY30 A gente vai ligar eles aí, vou mostrar para vocês Meus amigos, o adubo que a gente está usando Pessoal, a gente está usando dessa vez um NPK Um 30-00-19 No caso, ele não tem fósforo É realmente um pouco de potássio e ureia Eu acrescentei, meus amigos Mais 30% de ureia Essa ureia branca Então esse branquinho que vocês estão vendo é a ureia Junto com esse NPK 30-19 Por que dessa intenção? É para repor, pessoal, um pouquinho de potássio Mas, em suma, a maioria aí vai ser realmente nitrogênio O nutriente aí que vai dar é essa arrancada no capim No último pastejo a gente não fez aplicação de nenhum adubo Então, dessa vez a gente vai fazer Não é toda vez que a gente aduba Depende muito aí da situação do clima, do capim Uma coisa importante Para se aplicar adubo Terra seca, na hora de aplicar De preferência no final da tarde E sempre após aplicar, a gente está ligando aí a irrigação Ou com uma previsão de chuva certeira Não é bom jogar com terra úmida E, né, pessoal, não adianta também jogar o adubo Se não tiver a água depois Se não tiver irrigação ou uma chuva Esse piquete aqui que a gente está, né Jogando aí o adubo Elas ficaram três dias e um pouquinho Algumas partes elas rebaixaram um pouco mais Algumas um pouco menos Aqui na borda está um pouco mais alto Alguns locais no meio que elas deitam, né Acaba rebaixando um pouco mais Inclusive, aonde a gente acha, né Esses locais, por exemplo, igual ali Onde elas deitaram A gente reforça um pouquinho A gente joga um pouquinho a mais É uma estratégia aí para ajudar o capim a voltar Mas o pastejo está muito uniforme, né O BRS Curumi está aguentando super bem A gente, né, fez esse plantio desse capim Há mais de um ano Já são, né, dez ciclos de pastejo aí Desde que a gente começou Está top, top E, meus amigos, a gente está aplicando aqui Cerca de sete quilos e duzentos, né De adubo Eu pesei ali É sempre nessa faixa de seis quilos e meio A sete quilos de adubo Que a gente aplica Geralmente a gente usa mais a ureia pura Mas dessa vez, né A gente vai aplicar esse NPK Para entregar um pouquinho aí De potássio no pasto, né Para repor um pouquinho aí do nutriente As aplicações são sempre nessa faixa De cem quilos aí por hectare Aqui é um piquete de seiscentos e cinquenta metros, né Para não estar extrapolando Principalmente quando é ureia Fica sempre nessa faixa aí, né De quarenta e quatro quilos de nitrogênio aí Por hectare Não adianta jogar muito nitrogênio em uma vez só, né Tem que ser fracionado Aqui a gente faz, né Uma aplicação a cada dois meses Dependendo se precisar Todo ciclo pode ser feito Nesse setor aqui É a primeira vez que a gente faz, né Nessa temporada aí de verão Desde que as chuvas começaram Mas a chuva deu uma pausa aí agora A gente vai aplicar hoje E vou ligar a irrigação E mostrar aqui para vocês também Uma dica extra Pessoal, ligamos aí a irrigação Como era de se esperar, né Mais de trinta dias aí Que a gente não ativava, né Tem alguns chuveiros entupidos Vou gravar rapidinho aqui para vocês E vou ter que entrar lá, né Para desagarrar alguns Mas olha aí, meus amigos Muito importante isso aí, ó Jogou o adubo Faz uma boa irrigação, né Para estar dissolvendo esse adubo Geralmente, se não fosse a aplicação do adubo A gente não irrigaria nessa época Mas não tem previsão de chuva, né Nos próximos dias E como a gente tem, né Que fazer a aplicação do adubo A única forma, né É estar ligando a irrigação A gente pegou uma sequência forte aí De chuva Mas tem uma semana aí Com previsão de não ter nenhuma chuva Já tem uns 4, 5 dias que não chove E tem uns 4, 5 dias aí Na previsão que não está mostrando chuva Então, né É muito importante A gente estar fazendo essa irrigação A gente consegue, ó Trabalhar com 15 aspersores aí por vez São, né Todos aí o agropólo Consegue, né Pegar aí 2 piquetes e meio, né Praticamente Só fica faltando uma rede ali, né Para estar molhando, né Todos os 4 piquetes do curumi Mas como vocês podem ver, ó O capim está muito bonito Esses aqui são os piquetes da frente aí Que elas vão entrar depois Aqui do lado, pessoal A gente está fazendo já a silagem do milho Já tem mais de 300 sacos prontos aí Vou mostrar para vocês aí Num vídeo futuro, né Quando a gente estiver terminando Estamos na correria contra o tempo Porque as maritacas, né Atacando firme agora Estão comendo já, né Então tem que acelerar Mas olha só Que show Tá aí, meus amigos Adubo, né Colocado Irrigação, né Toda funcionando Fui lá e desagarrei alguns, né Pessoal O que é importante? Meus amigos Adubação Irrigação Tudo isso É uma intensificação É um ganho Mas a gente sabe Que não é a realidade Não é algo Que a gente consiga fazer Em toda a propriedade Mas tem uma coisa, meus amigos Que dá para fazer Em toda a propriedade Que é o manejo Da pastagem, meus amigos Invista, né Na divisão dos seus pastos Invista em conhecimento Comece, né A aplicar aí O manejo de pastagem Você vai aumentar A taxa de lotação Aí dos seus animais Você vai aumentar O desempenho Os animais aqui Só consomem folhas Quando começa a ficar ruim O piquete Eles já passam Para o da frente Então isso aumenta O consumo de matéria seca E o ganho de peso Então, né Irrigação A adubação Às vezes não vai dar Para fazer em todo lugar Sendo, né Que existe adubação Pessoal De reposição Essa, né É obrigatória Você fazer aí Senão o seu pasto Vai acabar degradando Mas, meus amigos Vamos investir, né No manejo aí Da pastagem Vocês viram lá, né Como os animais Estão bonitos Aí cerca de 40 dias Que chegaram Já ganharam bastante peso E olha só Que pasto, né Eficiente Que pasto bacana Quando a gente joga, né Adubo no pasto A gente está jogando, né Proteína na barriga Dos animais, pessoal Essa folha bem nutrida Isso vai converter aí Em ganho de peso A mais para os animais Até o consumo, né Do proteinado Do proteico energético Acaba caindo Mas, né É o que eu queria falar Com vocês hoje Mostrar aí um pouquinho, né O pessoal sempre pergunta aí Da irrigação Pergunta, né Da adubação A gente não tinha, né Adubado ainda Esses piquetes Mas agora, né A gente vai dar uma adubada Até porque o volume de capim Deu uma baixada A previsão, né Aí de poucas chuvas agora Então vamos dar essa controlada aí E vamos produzir capim, pessoal Para produzir uma rouba Bem barata Aí, meus amigos Concluído Já voltamos com elas aí Para o piquete Só uma informação adicional, né Dessa vez eu não molhei Todos os dez piquetes Mas os dez piquetes, pessoal A gente consegue molhar Em quatro setores Geralmente a gente irriga Quinze minutos Em cada setor Porque o solo aqui Já é bem úmido, né É uma baixada Esses aspersores jogam Até três mil litros hora Cada um, né A nossa bomba aí Joga mais de trinta mil litros hora Então a gente consegue, né Fazer a irrigação Dos dez piquetes, né Que são sete mil e quinhentos metros Aí quadrados Em coisa de uma hora Nossa bomba, né É uma bomba FAU lá Com motor a diesel O consumo é de oitocentos ml A um litro De diesel por hora É um consumo bem pouco, né Então cada irrigação Dessa daí Acaba que fica bem barata, né O sistema é caro Mas a irrigação em si É bem barata Valeu, meus amigos Forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser